Salve rapaziada do canal do Rafinha, rapaziada, no vídeo de hoje tem muita gente pedindo e eu vou mostrar Rapaziada, hoje eu vou mostrar todos os suplementos que eu utilizo e todos os manipulados que eu utilizo, tá? Durante aí todas as minhas fases, seja em off, seja em cutting, seja em preparação, seja o que for Eu vou mostrar todos os meus suplementos que eu utilizo e todos os manipulados que eu utilizo E pra que que serve cada coisa, rapaziada, fechou? Pra você aí que tem interesse em saber, ah, o que que funciona, o que que não funciona, pra que disso, pra que não disso, enfim Tem algumas coisas que acabaram que eu também vou falar aqui, não vai dar pra mostrar pra vocês aqui Porque eles acabaram alguns manipulados, tem até que pedir, tá? E eu vou falar deles depois que eu não chegar nessa parte, tá bom? Vou lá mostrar pra vocês os suplementos que eu utilizo em primeira mão, primeira parte eu mostro os suplementos Depois eu vou mostrar os manipulados que eu utilizo e o porquê, fechou? Vamos lá? Ah, vamos nessa! Rapaziada, tamo no quarto dos suplementos e aqui tem todos os suplementos aqui em cima Que eu utilizo, rapaziada E eu vou pegar cada um e eu vou mostrar pra vocês pra que serve cada um, tá bom? São esses aqui Tem alguns aqui também, que esses aqui são da Body Action, tá? Tem muito pré-treino aqui, eu não utilizo tudo de pré-treino Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu utilizo, quando eu utilizo e porquê eu utilizo, tá? Rapaziada, o primeiro suplemento, obviamente, é Whey Protein Esse Whey aqui, ele é concentrado, ele é isolado, hidrolisado e tem BCAA A questão do Whey concentrado é que ele tem um pouco mais de calorias, você vê o valor energético dele é 125 Tem um pouco de carboidrato, você vê que ele tem 6 gramas por dose E só tem 21 gramas de proteína Só tem não, né? Bastante até por doses Tá? A diferença do concentrado pro... Esse aqui é isolado, eu já vou mostrar pra vocês É mais a questão do preço mesmo e o gosto Geralmente o concentrado, ele tem um gosto melhor, tá? Eu utilizo o Whey concentrado quando eu não tô em preparação Por exemplo, agora, esse aqui é de baunilha e é bem, bem gostoso, mano Eu utilizo aqui, eu viciei nesse Whey Protein, tá? Então eu utilizo o concentrado quando eu não tô em preparação Mas pela questão do gosto mesmo E por ter um pouquinho mais de carboidrato, a gente pode comer um pouco mais de carboidrato, tá? Vamos pro Whey isolado Rapaziada, eu utilizo aqui da Body Action Ele tem um custo-benefício muito bom Obviamente o Whey isolado, ou seja, ele tem mais concentração de Whey Protein Ele é um pouco mais caro Mas tu vai ver aqui na questão das informações nutricionais, olha Ele tem menos calorias, mais concentração de proteína E menos concentração de carboidrato Ou seja, ele é mais isolado em questão de proteína, né? E te favorece com mais proteína Então em preparação, em cutting é muito melhor Ah, o questão de gosto não é a mesma coisa, tá? Não vou mentir O concentrado, ele é mais gostoso Mas o isolado, ele te dá mais proteína Então eu utilizo o Whey isolado na minha preparação Quando eu vou competir por ter menos caloria E me dá mais proteína Além de ter um pouquinho mais de BCAA também na dose Vamos aqui pro meu trio de intra-treino, rapaziada Isso aqui eu tomo no meu intra-treino Ou seja, durante o treino, no meio do treino Eu tomo esse conjuntinho aqui Eu tomo 15 gramas de aminoácidos essenciais Eu tomo 10 gramas de creatina intra-treino Rafinha, creatina, que horas que eu tomo? Qualquer horário, tá? Eu tomo intra-treino, não faz diferença nenhuma Só que tem que tomar todo dia Todo dia, tá? O horário não faz diferença E eu utilizo 10 gramas de glutamina também, tá? A questão do EAA Ele vai te repor a sua energia, né? Junto com a glutamina Durante o treino Ou seja, pra treinos mais volumosos Treinos mais longos Isso aqui vai realmente repor a sua energia E tu vai sentir, cara Tua força tá voltando Tu vai ficar animado de novo pro treino Isso pra treino de duas horas ou mais Isso aqui é mágico, rapaz Era até um pouquinho de caloria Você vai ver aqui pelos bagulhinhos Deixa eu ver se mostra aqui, cara Não sei se mostra o valor energético Enfim, tem um pouquinho de caloria Mas não é muito E tem aqui todas as vitaminas Os aminoácidos essenciais Eu utilizo 15 gramas Creatina, tu utiliza em qualquer horário Creatina vai te favorecer com mais força Durante o treino Mais água intramuscular Que é muito bom Pra deixar seu físico mais cheio Ela não te retém líquido Igual pessoas falam, tá? Água intramuscular é muito positiva pra gente Eu utilizo 10 gramas no dia Você pode começar aí com 5 gramas no dia E ir aumentando aos pouquinhos, tá? Eu utilizo 10 todo dia Todo dia Até em dias que eu não treino Todo dia O horário não importa E glutamina Eu utilizo 10 gramas também Isso aqui vai ajudar tanto na imunidade E tanto na recuperação da energia Que eu utilizo durante o treino, tá? 10 gramas de glutamina Esse aqui é meu pacotezão de intratreino Pro meu pré-treino Eu vario muito entre esse EDGE Da Max Titanium aqui Que eu pego lá na Barato Suplementos Link tá na descrição Cupom Rafa Tá pra você comprar os suplementos Cupom Rafa Te garante 10% de desconto Tá aí na descrição Se você quiser comprar o suplemento com desconto Eu utilizo o EDGE Quando eu vou treinar um pouco mais tarde Pela questão de concentração de cafeína Que é menor do que nos outros pré-treinos Tem só 200 miligramas Quando eu tomo muita cafeína Eu não consigo dormir Tá? E eu tomo esse EDGE aqui Quando eu vou treinar mais tarde Junto com beta-alanina Cara, beta-alanina é um segredo aí Que poucas pessoas sabem Não exagerem no pré-treino, tá? Compre beta-alanina E utilizem em conjunto E utilizem 4 gramas de beta-alanina A mais do que o pré-treino Utilizo só uma dose de pré-treino E utilizo o resto de beta-alanina Beta-alanina vai te dar uma concentração E resistência insana Durante o treino Cara, assim É uma performance absurda Que eu sinto tomando mais beta-alanina, tá? Então é o beta-alanina do pré-treino Que é 2 gramas Mais 4 gramas aqui Extra que eu coloco de beta-alanina E eu fico muito bem no treino Resistente e focado, cara Isso aqui Quando eu comecei a me ajudar Me ajudou muito nos meus treinos, rapaziada E esse é o meu pacotão de pré-treino Tem também esses outros aqui Que é a mesma coisa, ó Creatina Beta-alanina Glutamina É essencial E tem esses pré-treinos aqui Da nuclear rush Que tem mais quantidade de cafeína Isso aqui é quando eu quero ficar Mais loucão no treino mesmo Vou treinar mais cedo Já tomo nuclear rush Aqui, ó Tem 400 de cafeína 1000mg de taurina 2 gramas de beta-alanina E coenzima Q10, né? E aí tem muita cafeína Então eu só utilizo quando eu vou treinar bem, bem cedo Não exceder a dose Porque se exceder Tu vai tomar cafeína pra caralho E tu vai ficar loucão E não vai dormir É isso Rapaziadinha de pré-treino É isso Vamos passar aqui pros meus manipulados Que eu utilizo, tá? Durante todas as fases aí Vai ter alguns que eu não tenho eles aqui Porque acabou Depois eu vou comprar Mas eu vou mostrar o que tem aqui E vou falar esses também que não tem Que depois eu vou comprar, tá bom? Então vamos começar aqui Que já tá aqui em cima, ó Isso aqui é probiótico e prebiótico, rapaziada Tá aqui, ó Lactobacilos vivos, tá? Pra que que serve isso aqui? Vai ajudar na sua microbiota intestinal, rapaziada Tanto na sua digestão alimentar Tanto na questão de absorção de proteínas E tanto também na questão de você cagar melhor E cagar melhor é bom Principalmente se você tá empazinado aí Então eu utilizo isso aqui em jejum, tá? Eu utilizo um sachê desse aqui Que contém tudo isso aqui em jejum E vai ajudar na nossa microbiota intestinal, rapaziada Isso aqui é um manipulável É meio carinho Mas vale a pena o investimento É... Da Vitale aqui Probiótico e prebiótico Probiótico E é isso Vai te ajudar na sua microbiota intestinal Vitamina C também Basicão 1 grama por dia Não tô utilizando agora Mas é vitamina C com zinco Isso aqui vai te ajudar na sua imunidade E vai te ajudar também A tirar um pouquinho de retenção, tá? Basicão Vitamina C 1 grama Rapaziada, agora chegando aqui no quarto Eu vou mostrar pra vocês Os outros manipulados Que eu utilizo, tá? Aquele é em jejum Tem também a enzima digestiva Que eu vou mostrar pra vocês Agora é a parte dos manipulados Então, vambora Coenzima Q10, rapaziada 200mg de coenzima Q10 Eu utilizo isso aqui Na minha refeição pré-treino, tá? Juntamente com a minha refeição pré-treino Logo após a minha refeição pré-treino Eu utilizo coenzima Q10 200mg Mas isso aqui vai ajudar muito Na absorção dos nutrientes, tá? Além de te dar um foco a mais Na questão do treino, rapaziada Coenzima Q10 é muito bom Pra questão da saúde E eu utilizo logo após a minha refeição pré-treino Temos aqui o manipulado de washiwaganda Com rodiola roseia 600mg de cada, rapaziada Eu utilizo isso aqui pré-treino também Porque isso aqui te dá um foco muito bom Além de abaixar o cortisol Como um todo, isso aqui também te ajuda a dormir Mas não é interessante você tomar isso aqui Antes de dormir Porque te dá uma concentração muito boa Ele é interessante tomar ou na parte da manhã Ou na parte da tarde Onde isso aqui vai te dar uma concentração a mais no treino E vai abaixar o seu cortisol Ajuda muito aí na questão do sistema nervoso, rapaziada Esse manipulado aqui é muito bom Eu dou uma estudada nessas duas plantas aqui E fiz esse manipulado aqui pra mim Multivitamínico importado, rapaziada Esse bagulho aqui é louco Se liga tanto aqui de coisa que tem Deixa eu ficar mais na luz aqui Ver se consigo mostrar pra vocês Olha a porcentagem, cara Vai tá um pouco embaçado Mas olha aqui, ó A porcentagem, o velho ali, ó A porcentagem, olha aqui Tem uns aqui que tem 6.200 12.500 De porcentagem Você vê que o bagulho é louco aqui, ó De B12, biotina Tem tudo, 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 tudo Eu tomo duas cápsulas no dia Uma depois da primeira refeição Uma depois... Ó, tem que tomar agora, na real Tem que tomar agora Depois do treino Vamos tomar agora Rapaziada, de latex Eu utilizo isso aqui antes do treino Pra dar também uma turbinada Na questão de veia E também ajudar no condicionamento geral Do treino, tá Eu utilizo 4 cápsulas, tá Aqui, ó Não ultraparte 4 cápsulas Eu utilizo 4 cápsulas no dia E vai te ajudar no treino E te dar uma dilatada nas veias também Isso aqui é bacana Eu acho acessório Não é tipo, ah, essencial Mas é bacana Se tem grana aí Vale a pena, eu acho Do Tasterida, rapaziada Isso aqui eu utilizo pra queda de cabelo, tá Como eu utilizo as paradinhas Meu DHT Minha testo converte muito DHT E isso acabou ocasionando Queda de cabelo E dentre outros colaterais altos aí Então eu utilizo 0.5 Pera aí Eu utilizo 0.5 mg De do Tasterida Pra combater esses colaterais Mais um manipulado Que eu acho essencial Ômega 3, rapaziada Isso aqui vai te ajudar na saúde E também no sistema nervoso Como geral Na questão de cabeça e tudo Ômega 3 eu acho essencial, cara Eu utilizo aí 3 a 4 cápsulas de ômega 3 Da Natura aqui Que eu pego lá na Barato Suplementos Lembrando, link na descrição Cupom Rafa 10% desconto Esse aqui eu acho Foda, foda, foda Importado ainda ali, ó E eu utilizo 3 cápsulas Isso aqui eu acho essencial Ômega 3 Eu utilizo todo dia Antes da minha segunda É a segunda refeição? Antes da minha segunda refeição Rapaziada Muito, muito bom Temos aqui um dos últimos Enzima digestiva, tá Isso aqui também vai te ajudar Na digestão dos alimentos Principalmente em off Tem aqui o conjuntinho De enzima digestiva Eu utilizo 2 cápsulas no dia, ó Papaina, lipase Alfa-amilase Lactase Bromelina E pancreatina Eu acho que as doses Isso aqui tá muito baixa, cara A lipase E a papaina Tem no mamão, tá Eu como bastante mamão Isso aqui vai te ajudar A cagar melhor E eu acho que a dose Aqui tá muito baixa Depois eu até vou fazer Um manipulado com doses maiores Não sei se isso aqui Faz muito efeito Nessa dose não, tá Mas enzima digestiva E são essas aqui Se você for manipular Enzima digestiva Aumenta a dose aqui Pra dobrar Ou até mais Porque tá bem, bem Baixinho mesmo, tá Essas doses aqui Eu tomo duas no dia Mas eu vou manipular Depois com uma dose Mais alta E tá aí Enzima digestiva Cloridrato De metformina Ou glifage XR500 Isso aqui vai te ajudar Na sensibilidade A insulina Não utilize isso aqui Sem acompanhamento médico Não é que pode causar Alguma coisa Que é bem fraquinho Mas não é interessante Isso aqui geralmente É utilizado em obeso Que quer ajudar No emagrecimento também Quem tem muitas dificuldades Com alimentação Isso aqui vai ajudar Na sensibilidade à insulina Ou seja Vai ajudar no emagrecimento Como geral Eu utilizo isso aqui Em preparação De campeonato Junto com o GH Isso aqui ajuda bastante Mas não é interessante Utilizar sem Acompanhamento médico E tal Mesmo não tendo Um efeito de colateral grande É interessante Você ter acompanhamento médico Uma indicação Para utilizar E é isso rapaziada Fica também aí Que não tem aqui Mas depois eu tenho que comprar Para o sono Eu utilizo melatonina 7mg Gaba 800mg E 5HTP Eu não lembro a dose agora Cara Não lembro mesmo a dose agora Mas eu utilizo esse combo aí Melatonina Gaba E 5HTP Que eu não tenho aqui Eu tenho que comprar depois Ajuda na questão do sono Eu utilizo antes de dormir Eu tenho um sono muito bom Cara E o 5HTP É bom tomar de manhã Tá bom E esses são meus manipulados Eu acho que é isso Tô vendo se faltou alguma coisa Eu acho que não Se tiver faltado depois Eu comento aqui nos comentários Tá Se você gostou desse tipo de vídeo Comenta que eu vou trazer Mais informações aí Sobre a questão do suplemento Treino, dieta Seja o que for Que vocês tiverem interesse Fechou Lembrando O link na descrição aqui Tem tudo que você precisa Suplemento e paradinhas Para ficar grandão Rapaziada Ficamos aí E até o próximo vídeo Comenta, curta, se inscreve E compartilha o vídeo Fechou? Valeu, tchau Tchau Tchau